Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viana Manutenção. Na Fibrava 2019 a gente acaba encontrando aqui alguns amigos, né? A gente acaba acompanhando, seguindo o trabalho também. David Zeperino, ele também tem um canal no YouTube, que eu acompanho e sigo. E já aproveitar, né? Solicitar, pessoal, compareça ao canal, se inscreve lá. Show de bola! Assim, é um grande prazer realmente estar aqui junto com o Ricardo Viana. É uma pessoa que a gente também acompanha, acompanha o trabalho do Viana, acompanha o que ele está fazendo aí através do YouTube. E, nossa, pra mim, assim, é sem palavras a gente poder estar aqui falando aí com o pessoal que assiste aí, que segue o teu canal. E estar principalmente junto desse cara aqui. Esse cara aqui é fera. Uma coisa que eu notei aqui na Fibrava, David, é o seguinte. Quem não se atualizar na parte de... Cada vez mais as máquinas estão ficando automatizadas. Estão sendo controladas tudo via remotamente. O inverter aí não teve praticamente lançamento on-off. Sim, pois é. A maioria é tudo voltado pra tecnologia inverter. Eu vejo que você posta no seu canal muito conteúdo no inverter. No inverter. É, o que acontece? Eu sou técnico em refrigeração formado e também sou técnico eletrônica. Por que eu sou técnico eletrônica? Apesar de não usar muito a eletrônica na refrigeração, no meu trabalho. Porque eu percebi que o equipamento começou a vir muito com a tecnologia da eletrônica. E aí eu percebi que eu precisava estar à frente desse assunto. Por isso que eu fui buscar um curso de eletrônica e me formei técnico em eletrônica. E é o que tem hoje. Hoje quem não tiver a frente, quem não tiver que estar mexendo com o ar-condicionado, com o ar-condicionado speed, principalmente com a tecnologia inverter, se ele não tiver uma boa base, uma base sólida de eletrônica, o conhecimento de eletrônica, conhecimento de elétrica também... Cada vez mais. Antigamente era só elétrica. Chegou mais um amigo aqui, pessoal. Isso aqui é... Acaba sendo isso. É, hoje não tem esse negócio de editar muito não. Tudo bom? Luciano, Luciano Leite, valeu. Outro youtuber também, pessoal. Criador de conteúdo aqui também. Passa aí o seu canal, Luciano. Meu nome é Luciano, Luciano Leite. Lá eu tenho bastante conteúdo legal para quem está começando. Não é que nem tu, tu já é um nível superior. Que nada, rapaz. Estava batendo o papo aqui justamente, falando um pouquinho das tecnologias novas que estão sendo embarcadas nos equipamentos. Praticamente, os equipamentos daqui a pouco, pessoal. A gente vai ter que aprender também sobre rede. É um grande salto, né, Viana? A gente que é das antigas, que está acostumado, do mercado que tínhamos lá o ar de janela com a chave seletora, com o termostato mecânico lá, mais frio ou menos frio. Para hoje, os equipamentos como estão? Com a eletrônica que está embarcada nos produtos, né? Conectividade via Wi-Fi, tu consegue ligar o teu aparelho à distância. Nossa, é um mundo totalmente diferente para nós, né? E a gente tem que estar inteirado desse mundo. Desse mercado. Exatamente. E aí, Luciano, dá uma febrava aí, Luciano. Que imagem te chamou a atenção? Já deu um giro geral? Já dei, sim. O pessoal, bastante tecnologia, como ele falou aí. Gostei bastante dos... Chamou a atenção aí. Os controladores aí para cervejeira, que eu gostei muito. A gente já está acostumado aí, né? Que nem falou tecnologia. Hoje, eu já estou acostumado a simplesmente chegar na cervejeira com o celular aqui, conectar no Bluetooth do controlador e por ali não precisa nem abaixar para fazer a programação dele. É, eu estou acostumado em alguns equipamentos que usam a CLP, mas agora parece que está sendo disseminado para tudo, cara. Aqui, por exemplo, ao fundo aqui tem a Elitec, que o painel de comando para câmaras frias, diretamente com acesso ao telefone e ele já vem pronto. Só é conectar lá na parede, só entrar com a entrada de alimentação, saída para resistência, compressor, ventilador e iluminação, já não precisa mais fazer nada, já vem pronto. Então, quer dizer, e acesso e, claro, entrar com a internet, né? É, por exemplo, eu lembro no nicho, por exemplo, de refrigeração, né? A gente está falando só de aero-condicionado, mas o Viano é forte aí na refrigeração. Eu lembro de uma ocasião da Hitcraft, que eles tinham lançado na época uma evaporadora que ia incorporar uma placa eletrônica para controlar todas as funções dela. Não sei se isso, se foi à frente, né? Se acabou virando realmente um projeto de linha, ou se foi só um protótipo. Mas eu achei bem bacana. E o mais engraçado, que gerou muita dúvida naquela ocasião, que era a placa eletrônica que ia dentro lá do evaporador, lá onde forma gelo. Exato. E acabava daí, dá problema. Dá problema. Essa placa aí vai ter que ser proteção quanto? Proteção 65, né? Vai ter que ter proteção, eu não sei, quanto para aguentar a umidade, né? Não tem jeito não. Não tem jeito não, Luciano. E ferramentas? Vocês viram alguma coisa, novidade em ferramentas? A tecnologia em ferramentas aí, gostei muito da bomba de vácuo ali, aquela bomba digital. da Surya, já com embutido já o bacana. Aquela é coisa... Aquela vai facilitar a nossa vida. Aquela ali vai ser eu. Eu particularmente, eu gostei, foi o do manifold lá, o da Master Q, aquele modelo novo que eles trouxeram ali, o digital, o 100% digital ali. Só que vamos ver se... Eu gostei aqui, ó, parceiro aqui atrás, trouxe o detector de pressão, né? É um detector de pressão para utilizar nas linhas, alta ou baixa, com acesso via celular também, com a vantagem que é tudo separado. Então, eu gostei bastante que... Eu tinha um grande problema em refrigeração comercial em fazer o superaquecimento útil nos evaporadores. Então, por quê? O meu termômetro, ele... Abaixo de zero grau, ele apaga. Então, quer dizer, eu tinha que encapsular o termômetro para fazer o superaquecimento útil com a câmera em funcionamento, ou tinha que colocar ele lá de fora e fazer um furo no painel da câmera e colocar só o sensor lá dentro, né? Porque senão o meu termômetro acabava apagando, né? E aí, o que que acontece? Agora, eu encontrei um detector de pressão que usa já o termômetro para fazer o superaquecimento que suporta até menos 18. Então, já dá para utilizar nas câmaras de congelado, mesmo ela em funcionamento. É um sensor de contato? É, o sensor não é o problema. O problema era o digital do aparelho. Ah, ok. O aparelho, o termômetro digital, a parte... E esse suporta até menos 18. Então, não vou mais ter o problema. Isso é muita tecnologia aqui, hein? Muita tecnologia. A gente vem aqui, eu mesmo rodeio aí, quase 600 quilômetros chegar aqui e vale a pena, hein? Vale a pena. Valeu a pena aqui, já está no finalzinho aqui. Finalzinho. Mas valeu muito a pena, a tecnologia é imensa. Para o vídeo não ficar muito longo, vou agradecer vocês aí pela participação. Se não, o vídeo vai ficar longão. Vai ficar aí. E quem sabe aí, vai fazer conteúdo também, David? Sim, vou fazer conteúdo também. Na verdade, já estou gravando, eu procurei gravar, fazer as gravações e vou editar depois e vou lançar. Lembrando, pessoal, segue aí o David Zeferino. Qual o canal? O David... O meu canal é David Zeferino. Também, se eu procurar como Brás Clima Joinville, vai encontrar também o nosso canal. E principalmente aí, quem está aqui, que está nos assistindo, que não está inscrito no canal do Viana, que porventura não esteja, segue o Viana aqui, porque esse cara é o cara. Não, mas esse vídeo é no meu canal, então estou seguindo. Estou seguindo. Se você estiver vendo, não estiver inscrito, clica aqui, se inscreva. E aí, meu amigo Luciano Leite? Então, é o meu canal, é Luciano Leite, Multifrio. Só chegar lá para dar uma conferida. Então, só alegria, só vitória, pessoal. Vamos em busca de cada vez mais conhecimento para a gente desempenhar o nosso trabalho sempre da mesma melhor forma. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!